Olá sétimo ano, bom dia! Hoje iniciando mais uma aula da semana. Hoje é a nossa última aula da semana e a última aula do mês. Hoje nós estamos no dia 30 de setembro de 2021. Então a aula de hoje nós vamos continuar fazendo exercícios daquela parte de equação do segundo grau com duas variáveis envolvendo as proporções como nós vimos na aula anterior. Nós tínhamos aí o sistema que ele pode vir escrito, não é isso? E com a leitura do nosso sistema escrito, eu posso montar o meu sistema e resolver calculando as duas variáveis. Geralmente, como eu já falei, trabalhamos com X e Y, que são as variáveis mais utilizadas. Mas isso não impede de vocês utilizarem, ou as questões do livro, utilizar uma variável qualquer, certo? Então, você se quiser substituir X e Y por L, M, A e B, E e F, tanto faz. Ou então vocês vão encontrar isso também nas questões. Duas variáveis diferentes, duas variáveis diferentes, certo? Então, a gente pode se adaptar às duas variáveis, ou se vocês preferirem, podem trabalhar sempre com X e com Y. Isso aí fica a critério de vocês, certo? Então, vamos à primeira parte, certo? Vou colocar um exercício para a gente revisar, porque só vimos uma aula com essa parte de exercício, que foi a aula anterior, onde a gente fez o exemplo aí, certo? Fizemos algumas questões do livro. E agora, a gente vai fazer outros exemplos, porque vocês vão praticar mais, né? Uma aula não é suficiente. A aula anterior, nós vimos como é que faz, passei um exercício para vocês fazerem, e também resolvi umas duas questões, se eu não me engano. Então, todas elas têm o mesmo modelo. Então, você pode tentar resolver as questões baseada em outra questão, na questão que a gente viu anteriormente. Por quê? Porque a forma de fazer é a mesma. O que vai mudar é somente os nossos números. Então, é isso que eu tenho que me atentar. Se eu souber como é que faz uma, eu vou só praticar nas outras, porque o que vai mudar é somente os meus números, certo? Então, eu tenho aí, vou fazer a leitura da primeira questão. Então, você aí, hoje você vai estar com o auxílio só do seu caderno, né? O livro você pode deixar um pouco de lado, então, o seu caderno, o seu estudo, o seu material, para você fazer a atividade. Você vai colocar aí a data de hoje, 30 de novembro de 2021, e já vai colocar a atividade de classe, certo? A atividade de classe, que nós vamos começar com a questão 1. Eu vou ditar e você vai copiar toda a questão no seu caderno, porque essa questão, ela está em forma de textozinho, e depois a gente vai ler esse texto bem direitinho, algumas vezes, e vamos tentar montar aí o nosso sistema. Então, primeiro a gente vai ler e interpretar bem direitinho o texto, depois a gente vai montar as equações, de acordo com o que o texto me dá, e por último, é que eu vou resolver. Eu preciso dar esse aviso, porque eu sempre dou, mas tem alguns alunos que, infelizmente, só colocam a resposta da questão. Vocês já estão acostumados com o nosso trabalho, e mesmo quem não está acostumado, desde o primeiro dia de aula, em todas as aulas eu falo, não é para colocar somente as respostas das questões. Resposta não é cálculo. Eu preciso de todos os cálculos especificados no caderno. Não é para fazer em calculadora, não é para fazer em uma folha à parte e jogar fora, não é para fazer e apagar e deixar lá só a resposta. Se a sua atividade vier para mim com a resposta, eu peço para você fazer novamente com os cálculos. Porque se você não faz os cálculos, eu não tenho como saber se foi você que fez, ou se teve algo errado, ou se suas contas realmente estão corretas aí. Então, cálculo é uma coisa, resposta é outra. Então, tem gente que confunde, coloca a resposta da questão e acha que a questão está resolvida. Resposta, solução, não é cálculo. Cálculo é todo o desenvolvimento da questão. E o caderno de matemática, ele é justamente para isso, para realizar os cálculos. Ok? Então, vamos lá. Questão de número 1 que você vai copiar agora no seu caderno. A razão entre dois números é de 5 para 3. Ponto. Essa é a primeira frase. A razão entre dois números é de 5 para 3. Continuando. Se a soma desses números é de 96, determine os dois números. Repetindo. A razão entre dois números é de 5 para 3. Se a soma desses números é de 96, determine os dois números. Ponto. Então, está aí a nossa questãozinha em forma de texto. Agora, eu vou ler o texto novamente para poder montar a minha equação. Para só depois, por último, eu resolver. Porque eu preciso montar. Mas, está tudo no texto. É só prestar atenção ao que o texto me diz. Então, o texto diz aí no começo que a razão entre dois números é de 5 para 3. Primeira coisa. Eu não sei quem são esses dois números. Como eu falei, posso chamar de A e B, C e D, L e O, L e A, certo? Então, X e Z, você é que vai escolher a variável que você vai colocar. Mas, eu vou sempre trabalhar com X e Y para facilitar o entendimento de vocês. Então, se a razão entre dois números, eu não sei quem são esses números. Mas, eu sei que são dois números diferentes. Porque, se fossem dois números iguais, a questão aí estava dizendo a razão entre dois números iguais. Mas, aí, diz que a razão entre dois números é 5 para 3. Então, olha aí já a solução de como é que você vai armar. A razão entre dois números, eu vou chamar de X e Y, é 5 para 2. Então, eu tenho a minha primeira razão, a segunda razão. Onde eu já sei resolver isso. Multiplico 3 com X e multiplico 5 com Y. Isso eu já sei fazer, porque eu aprendi na aula de razão, que quando eu tenho duas razões, eu posso formar uma proporção, multiplicando o produto dos meios pelo produto dos extremos. Ou seja, a multiplicação em forma de X. Tá? Aí, vamos continuar. Se a soma desses números é 96, aqui era a razão. Por isso que estão em cima e embaixo. Mas, agora, eu quero somar. A soma desses números é igual a número desses. A razão é um dividido pelo outro. A soma é um mais o outro. Se fosse a diferença, seria a menos. Se fosse o produto, seria a vezes. Certo? Então, montei o meu sistema. Passo 1 da leitura. Passo 2. Montado o meu sistema. E o último passo 3. Eu vou calcular quem é X e quem é Y. Vamos ver aqui logo. Se aqui eu tenho a proporção. Vamos colocar logo como é que ela fica. Já que eu sei que eu posso multiplicar o 3 com X e o 5 com Y. Certo? Isso aí eu já aprendi. Eu posso multiplicar o 3 com X e o 5 com Y. Isso aqui eu vou precisar. Tanto como eu vou precisar disso aqui. Por quê? Olha aí o que eu tenho. Uma letra, duas. Uma letra, duas. Fica complicado, né? Porque eu não sei nem quem é X e nem quem é Y. Então, como é que eu vou resolver uma equação? Se eu não sei nem quem é X e nem quem é Y. Então, vamos deixar X sozinho aqui. Para ver se eu consigo resolver. Ou se você quiser deixar Y também. Aí, a gente chama de isolar um termo da equação. Então, vamos isolar aqui. Vou deixar o X sozinho. 96. C mais 1. Não lembro disso. Deixei X sozinho. Se eu deixei X sozinho. Então, isso daqui que está na minha nuvem é o meu novo valor de X. Então, gente. Eu ainda não fiz conta nenhuma. Eu estou tentando arrumar alguma maneira de resolver para que fique uma equação do primeiro grau. Porque a equação do primeiro grau a gente já sabe como responder. Então, se eu já sei que X é isso daqui. Eu posso colocar ele aqui. Certo? Vou poder colocar ele aí. Porque vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Certo? Vou colocar esse novo valor de X aqui. Esse é o meu novo valor de X. Porque eu quis deixar ele sozinho. Mas, se você quiser deixar o Y sozinho, não tem problema. Então, vamos para cá. O meu novo valor de X é quem? 96 menos Y. Esse é o meu novo valor de X. Eu tirei o meu X. E substituí por 96 menos Y. Então, eu vou dar um parênteses. E o que eu faço com o resto? Repete tudo o que sombrou. Repete o 3. Repete o igual e repete o 5Y. Faz a multiplicaçãozinha aqui. Propriedade distributiva. E resolve a equação. Por quê? Porque agora só tem Y. Se eu só tenho Y, eu posso resolver com a equação do primeiro grau. 3 vezes Y, 3 vezes Y, 3 vezes Y, 3 vezes Y, igual a 5Y. É a equação do primeiro grau. Letras para frente e números para trás. Se você ainda tem dificuldade de resolver a equação, estude mais um caso e a equação do primeiro grau. Sinais iguais. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Agora, vou dividir 278 por outro. Se é negativo com negativo, fica positivo. E a gente agora vai fazer a pontinha de 288 dividido. Então, de preferência, façam as contas e deixem no caderno. Certo? 4, vai passar. 3, 3 vezes 8 é 24. Sobra 4. Desce o número. 6, 8, 48. E 4, 36. Já sei o meu 6. Terminou? Não, porque eu tenho duas letras. Eu tenho, achei o meu ídolo. Falta encontrar o meu 6. Aqui, nesse valor de x, eu coloquei aqui. Eu vou encontrar agora o valor de x. Sozinho. Porque ele está sozinho, eu vou encontrar ele também. 96 menos o y. Quem é o y? Eu achei aqui. 36. x é igual a 6 menos o 0, 3, para 9, 6. Então, aqui eu tenho o meu x e o meu y. Só que ele diz que x e o y, lá no começo, é 96. Vamos conferir? 60 mais 36, 96. Conferindo, minha pontinha está correta. Certo? E ainda tem aqui, ó. x e o x e o y é 5 terços. Vamos ver, 60 e 36. Eu posso simplificar por 6 logo. Dá 10 e 6. Posso simplificar por 2. E dá 5 terços. Olha aí. Bateu com 96 somando. E bateu com 5 terços. Simplificando. Então, eu posso observar que a solução da minha pontinha está correta. Se você fizer toda a conta e no final for tirar a prova real. E a prova real, o número deu errado. Você já sabe. Se não deu aqui 96 e não deu aqui a fração. É porque, infelizmente, ou você errou um dos números ou você errou os dois. Aí, você apaga e vai fazer novamente. Certo? Vamos agora para a próxima questão. Questão 2. Só que a questão 2 não vai ter o texto, tá? Eu já vou arrumar ela aqui para vocês. Essa foi a questão 1. Copiem. Se tiver dúvida, voltem. Vejam novamente para poder copiar. E agora, já coloquem aí a questão 2. que eu vou colocar o sistema para vocês. Certo? Agora, já estamos com a questão de número 2. Certo? Então, x está para y, assim como 6 está para 5. Ou seja, a razão entre dois números é 6 quintos. E a diferença entre eles é igual a 15. Então, x menos y é igual a 15. Então, se é soma, é mais. Se é diferença, é menos. Se é produto, é vezes. E se é ali a razão, é divisão. Então, está aí o sistema. Esse sistema não tem texto. Já está pronto. E agora, nós vamos resolver. Primeiro passo, eu vou multiplicar ali, ó. Em forma de x, como eu aprendi. Sinto x igual a 16. Certo? Porque eu tenho que ter aí a minha proporção. Certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou isolar o x ou o y. Mas, como o y é negativo, eu vou isolar logo o meu x. Tá? E, ó, vou isolar o meu x e deixar ele sozinho. Então, tudo que sobra, eu vou voltar para o outro lado. Se é menos y, eu uso mais y. Então, esse é o meu novo valor de x. Que eu vou jogar nessa equação aqui na outra. Sempre eu isolo em uma e jogo na outra. Preciso da prática. Ok? Então, eu fiquei aí com 5x igual a 6y. E no lugar de x, eu vou dar 5 mais y. Dentro do parênteses. E repete o resto. Então, aí, vocês vão tentar já fazer essa multiplicação. E resolver calcular o y. Vamos resolver aqui, ó. 5 vezes 5. 5 vezes 5. 25. Contou 2. 5 vezes 5. Contou 2. 7. 5 vezes y. 5y. Igual a 6y. Resolvendo a equação. Y para frente. Não é menos para trás. 5 menos 6. Menos 1y. Menos 75. Menos com menos. Mais. Y igual a mais 75. Já achei aí uma resposta. Agora que eu achei o y, eu vou jogar ele aqui, ó. No meu valor de x. Para que eu possa encontrar x agora. Então, 15. Mais y, que é 75. x é igual a 90. Então, vamos conferir. 90 menos 75. que é igual a 15. E vamos conferir agora. Se x é 90. Y igual a 75. E o x é 75. Posso dividir por 5. Certo? Vou dividir aí por 5. 90. 90 dividido por 5. Por 5. Desde o x. E 75 dividido por 5 dá 15. Posso dividir por 3. Dá 6. 15. Confere aqui. E confere na parte da similitação. Que dá igual a 15. Ok? Então, vocês tiveram aí. Dois sistemas. A mais. Certo? Para vocês praticarem. E agora, eu vou colocar mais dois. Para vocês praticarem em casa. De acordo com esses dois que eu coloquei aí. E com os outros. Como eu falei. A forma de fazer. É a mesma. Então, vai praticando. 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 Até conseguir desenvolver. Certo? Praticando. Para o cava. X está para Y. Assim como 1 está para 2. X mais Y. Igual a 9. Esse é o meu primeiro sistema. 2. 5. Esselho. O SE. 2. 2. 3. 6. E vou botar mais um, para que fique 3 aí, para vocês praticarem. X mais Y é igual a 42, e X está para Y, é igual a 4 vezes. Então, todos os cálculos apresentados da forma como eu falei. Todos os cálculos no caderno, todos os exemplos bem parecidos, certo? Com o que a gente fez, você vai só praticar e responder no seu caderno. Então, faça uma atividade. Não esqueça de enviar pelo aplicativo, porque tem pessoas que não estão enviando as atividades e estão ficando sem nota. Ok? Uma excelente semana, daqui a pouco final de semana. Um excelente início de mês de outubro. E até a nossa próxima aula de matemática. Tchau! Tchau! Obrigado.